Olá, você sabe o que o cigarro causa no metabolismo do corpo? É isso que nós vamos ver agora no Minutos Quali Vida. E nós convidamos a doutora Maria Vera Castellano, que é diretora do Serviço de Epneumologia do Hospital de Servidor Público do Estado, para falar um pouco sobre os efeitos do cigarro no metabolismo. Obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigado pelo convite. E é bem interessante falar sobre esse tema. Nós sabemos que o cigarro tem mais de 4.700 componentes. Porque a gente sabe que o cigarro faz mal, né, doutora? Exatamente. Mas faz mal exatamente o quê? Esses componentes, como você pode imaginar, eles interferem em vários setores do corpo humano. Então nós temos uma fase particulada, que é 5%, onde está a nicotina, que é responsável pela dependência. Particulada é quando a fumaça entra no corpo, são partículas, é isso? Isso, partículas. E a nicotina, por exemplo, já é uma substância que vai ter efeito no cérebro. E vai ser responsável pela dependência. 95% dos componentes gasosos também vão estar circulando no organismo. E aí você tem vários cancerígenos, como a acroleína, níquel, plutônio, inclusive substâncias radioativas. E você tem outras substâncias oxidantes que vão interferir nos vasos sanguíneos. Porque quando eu inalo, a fumaça, essas substâncias do pulmão, elas passam para a corrente sanguínea. Exatamente. E aí elas se distribuem pelo corpo todo. Por isso, há grande variedade de cânceres que podem ser causados pelo cigarro. Os mais frequentes são pulmão, laringe, bexiga, e isso se dá justamente por causa da circulação de todos esses componentes. E não só pela nicotina, mas pelas outras quantas mil que a senhora falou? 4.700. 4.700 substâncias que tem também no cigarro, né? Exatamente, na composição dele. E o metabolismo, o que que altera assim? É, considera-se a nicotina um acelerador metabólico. Então, todas as reações que acontecem, elas acontecem um pouco mais rápido naquela pessoa que fuma. E isso é uma das explicações, por exemplo, para ela, em geral, ter o peso menor do que outras pessoas não fumantes. A mesma coisa acontece com substâncias oxidantes, por exemplo, que agem na pele. Então, nas mulheres, é muito mais frequente você ver a pele enrugada, com manchas, quando elas são fumantes. É, um envelhecimento, então tem um envelhecimento mais precoce. Exatamente. E nas artérias, o que que acontece? Na artéria, ela ocorre uma maior deposição de placas de aterosclerose, os ateromas, e isso vai ser causa das doenças cardiovasculares. Então, infarto, derrame, essas coisas. Exatamente. Elas vão acontecer com muito mais frequência nos tabagistas por conta dessa deposição. E são mais de 50 doenças, né? Então, se a gente pensar que são 4.700 substâncias, imagina o quanto de doença que pode estar relacionada. Que pode estar ingerindo o produto químico, né? Que gera, né? Exatamente. Nós, inclusive, a grosso modo, podemos dividir em doenças neoplásicas, né? Os tumores, o câncer, as doenças respiratórias, que a principal é o enfisema, a doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças relacionadas com a parte cardiovascular realmente. Lembrando, e isso é muito importante, que isso é muito mais frequente em quem fuma no tabagismo ativo, mas também acontece em quem está exposto passivamente. Ou seja, você está fumando no mesmo local, eu inalo a fumaça, né? É, isso mesmo. E daí você também pode desenvolver, não são todas as doenças que ocorrem no tabagismo ativo que ocorrem pelo passivo, mas existe uma relação muito grande e doenças que acontecem nas crianças. Por causa de pais que fumam dentro do ambiente doméstico. Exatamente. Porque às vezes não é só a fumaça que a pessoa exala, mas também o cigarro ali aceso no cinzeiro, na verdade. de vários elementos que vão estar causando problemas, infecções. E eu gosto sempre de lembrar que a otite média aguda acontece muito mais em crianças que tem essa exposição dentro de casa. Ah, com pais fumantes. Ah, interessante. Já existem estudos científicos mostrando isso. Ah, ótimo. Então, doutora, muito obrigado pela rápida conversa e pra gente ter um panorama em geral do que o cigarro causa no metabolismo e no corpo humano. Então, muito obrigado pela sua presença. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.